Sem emoção eu vou descer tranquilo Oi caralho Vendo é sem emoção, você fica extasiado Sem emoção Eu vou descer tranquilo Nossa senhora, meu Deus do céu Ele falou aqui que pode bater a brasa Nossa, isso aqui não é emoção Bem tranquilo, baixinho Nossa senhora É emoção desse lado, lá em cima A gente já vai pegar a outra aqui, aí você para de cima, no segundo partilho Não, tranquilo Aí aqui é outra brincadeira, legal Não, tranquilo Não, tranquilo Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Sensacional isso aqui. Tchau, tchau. 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 Esse é o lema de 2014, plante o bem para poder o bem. Olha só! Acabou? Aqui é a mesa da alegria. Daqui a pouco eu vou abordar essas moçoiras. Aqui é a mesa da alegria. 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 O marido é só mais e o marido é só mais e o marido é só mais e o marido. O marido é só mais e 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 o marido é só mais Não vou te dar De me ver sofrer, de me ver sofrer Não vou te dar De me ver sofrer, de me ver sofrer Quando vou me jogar no passo, já me ver quem quiser Me jogar no passo, já me ver quem quiser Me jogar no passo, já me ver quem quiser Chiquito, pois sou velho, amor, amor E quase o ministro da sua vida Eu quero que você tenha me ver sofrer De me ver sofrer, de me ver sofrer Agora que vai começar a emoção, então? Um pouquinho E a areia, nessa época aqui sem chuva, sem nada A areia tá fofa, sabe? É Tem pneu dentro do sol Você tem que pegar um embalo, senão vai dar Por que você faz o caminho diferente deles? Eu? Peguei pra pegar mais emoção A areia tá muito... Tô vendo a emoção aqui, o carro quase parando Que emoção daora é essa? Eu ia pegar um embalo, sabe, na vez Sei o que é, eu tô com pneu cheio Sei Também nas donas aqui, como são donas móveis A gente anda devagarinho, sabe? E do dia pro outro ela... A gente vai até onde? Até o mar? Até a lagoa lá Não, o carro não tem isso aí Olha assim Na contramão, sabe? Ah é, tem essa? É, porque pra voltar é com nós, você vai ver Aí sim, aí sim, tô vendo vantagem Aí sim Aí sim Se eu forçar Pô, vai melhorar esse carro Vai, vai Tô vendo que vai dar merda Emoção, hein? Vai pra que sai, moço? Não, não Vai de lado Nossa, aí que visual Desce Põe que é no canto na rua Lagoa de Uruaú Lagoa de Uruaú É, aqui a gente vai ficar um tempinho A gente vai ficar uns 20 minutinhos Sabe que a maré tá subindo Pra gente voltar pela praia ainda Aí tem aqui os gações Tem as barraquinhas aí Suas novelas como foram gravadas Na praia Quando eles vêm gravar Quem sabe eles pegam As praias Torro Branco Até que as ruas aqui da praia O Uruaú O seu endereço foi gravado aonde? Na praia das fontes Onde tem a curva lá Aí aqui na Pegaram a parte da gruta E a parte da lagoa ali Na praia de Uruaú E a Tropicalente? Tropicalente só lá na gruta Da mãe d'água Entendi Tropicalente só lá na gruta 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 Olha como está pertinho já Parece só bater ali Bate as pedras A gente já passasse uns 20 minutos ali Olha só, cara Mais um pouquinho não dava Agora aqui é onde entra a manhã do foguete Esperar a onda voltar Mas se demorasse um pouquinho mais Então a gente não ia precisar voltar Por onde a gente voltaria então Voltaria por outra trilha Que loucura Quando está em grupo ainda ainda Quando a onda vem que molha motor Molha a venda ainda ainda Quando está em grupo não é que ajuda Mas quando o cara está sozinho É troféu Vamos, Rony, vai para o YouTube Vai para o YouTube, vai, Rony É isso aí da poltrona Vai, Rony, vai gastar meu bateria, vamos Vamos que vamos da poltrona É... 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 Olha, qual é o seu parecer aí sobre a viagem de Fortaleza, Gini, o que você achou? O que você gostou mais, o que você gostou menos? Agora ele tem que trabalhar amanhã. Ah, pois é, já. Que bom, o que você gostou mais? A aula do kitesurf. Kitesurf. A sua companhia ficou bom? Não, mas no geral, o que você gostou? Ah, viajar em família com o outro, não. E você, o que você gostou mais do viagem? Eu gostei de tudo, mas eu não me grava de biquíni. Não, eu não tô grava de biquíni. No vídeo, isso vai sair com roupa. Não, mas eu quero que você grava. Não, gostei, foi ótimo, adorei ficar com a minha família, adorei ficar com o meu marido, com o meu irmão. Tudo gostou, muito bom. Então é isso aí. Fiquemos por aqui, até a próxima. E aí E aí E aí